Ecologia e biodiversidade. Palavras que tem muito a ver com a preservação do maior ecossistema tropical do mundo, a Amazônia. E que também tem tudo a ver com o curso de bacharelado em ciências biológicas da UFPA. Por aqui, os alunos se preparam para realizar pesquisas sobre seres vivos em diferentes níveis de organização e complexidade. Além disso, estudam a interação de cada um deles com o meio ambiente. Anatomia, fisiologia, botânica, ecologia e entomologia são algumas das áreas de atuação do biólogo. Um mundo de detalhes que fazem toda a diferença para a preservação da vida. O curso tem duração de quatro anos e as aulas acontecem à tarde na sede do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, em salas de aula e em diversos laboratórios que misturam teoria e prática, ensino, pesquisa e extensão e tudo isso em um único processo. Essa graduação é considerada uma das melhores do Brasil pelo Ministério da Educação e também por vários rankings nacionais, nos quais recebeu cinco estrelas. Após formados, os biólogos se dedicam ao controle e monitoramento ambiental, recuperação de áreas degradadas, controle de vetores e pragas, saúde pública e atividade de diagnóstico, perícia e monitoramento de seres vivos em relação ao meio ambiente e também em relação aos humanos. Venha observar de perto a vida que cresce e se desenvolve na maior floresta tropical do mundo e ajudar a manter o equilíbrio deste incrível ecossistema no curso de bacharelada em Ciências Biológicas da UFPA. 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 Obrigado.